Para combater a dengue, o zika ou o chikungunya, o melhor aliado é ninguém menos que o mosquito. Isso mesmo, nesta terça-feira no Rio de Janeiro, pesquisadores da Fiocruz liberaram milhares de insetos portadores de uma bactéria capaz de bloquear os vírus mais perigosos. O objetivo da operação é fazer com que esses mosquitos contaminem os outros e diminuam pouco a pouco a propagação das epidemias. O projeto Eliminar a Dengue Desafio Brasil estima que até 2018 a população de mosquitos com a bactéria Volbachia seja de 2,5 milhões e substitua parte dos insetos que transmitem os vírus. A ideia é liberarmos esses mosquitos na natureza, eles vão cruzar com os mosquitos que estão em campo e vão passar a Volbachia para esses mosquitos como se estivessem imunizando os outros mosquitos e com isso a transmissão deve ser reduzida nessas localidades. A presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade, destacou que é esperada uma redução de casos das doenças em três anos. A importância é contribuir para a redução da transmissão de dengue, que é uma doença que há 30 anos o país vem sofrendo com epidemias. Segundo a Fiocruz, os mosquitos serão soltos inicialmente em 10 bairros da Ilha do Governador e depois haverá expansão para outras localidades nas regiões norte e sul da cidade. O método é considerado natural porque não mata os mosquitos e não inclui nenhuma modificação genética.